A RDG Confecções começou em 1993, devido a uma demanda no mercado hospitalar. Tinha uma grande instituição precisando de uniforme na linha social e reunimos três irmãos. No início, a gente acabou comprando seis máquinas de costura, né? Então, a partir dali, a gente saiu à procura do mercado fornecedor e a gente encontrou em Caxias do Sul, então, uma empresa que nos forneceu o tecido. Foi assim que foi fundada a empresa. Hoje em dia, o mercado é bem amplo, né? Então, tu tem máquinas sofisticadas. A gente até apostou de uns anos pra cá bastante nessa situação de adquirir maquinário pra tentar fazer o melhor a cada dia, né? Porque toda peça que você pegar, você tem que melhorar ela, sempre, né? A RDG é uma empresa de confecções focada no ramo de uniformes profissionais. O uniforme, antigamente, era uma coisa mais engessada. Era uma peça que não tinha muito atrativo, as pessoas tinham resistência a usar. Hoje em dia, o uniforme, a gente agrega a moda, o uniforme, agrega tecnologias. Se torna uma peça mais bonita, confortável, mais segura. Ela demonstra que ela é uma empresa organizada. O uniforme, ele gera credibilidade, gera confiança. Ele faz parte da imagem da empresa, da cultura dela, de como ela se posiciona no mercado. Muitas empresas já têm como marca registrada o uniforme. Também é considerada uma ferramenta de marketing, até mesmo mais eficiente do que as mídias tradicionais. Sem dúvida, o uniforme é o melhor cartão de visita para a sua empresa. A RDG busca atender o cliente com qualidade, já desde a matéria-prima. Para nós, a maior propaganda é a satisfação dos nossos clientes. Por isso, o nosso compromisso é sempre atender com qualidade e é o que nos destaca no mercado de confecções de uniformes. A RDG busca atender com qualidade, já desde a matéria-prima. A RDG busca atender com qualidade e é o que nos destaca no mercado de confecções.